O Londrina joga hoje, gato. Joga hoje contra o Rio Branco mais uma vez. A gente já entra com vantagem, viu? Olha, o Tubarão entra em campo hoje à noite, às 8 horas, contra esse time aí que a gente já falou, o Rio Branco, que é lá de Paranaguá. Desta vez a bola rola por aqui, no Estádio do Café. O Londrina está em vantagem nessas quartas de final, depois de vencer o Rio Branco no último domingo, lá na casa do adversário, com o gol de Paulo Rangel. Ficam de fora dessa partida de hoje. Os jogadores Igor Bozel e França, que estão suspensos, eles serão substituídos por Telo e Rômulo. Os valores dos ingressos continuam com o preço de meia entrada até a hora do jogo. A arquibancada custa R$ 25,00, o setor coberto R$ 40,00. Lembrando que crianças que têm até 10 anos não pagam na arquibancada. E os sócios do Tubarão, que estão em dia aí, devem apresentar a carteirinha com a provisória, o CPF, acompanhado de um documento com foto.